Camila e Lauren dormindo juntas Lauren dá presente pra Camila Lauren expondo teorias Cameron Isso e muito mais agora neste início de semana No primeiro plantão Sapatão Vai E é o seguinte, mais um plantão Sapatão no ar, o primeiro plantão Sapatão da semana Obrigado pelos conteúdos Miss Lauren Hureg Camila fucking cabelho Eu preciso que você tenha muita atenção nesse plantão, gente Sério mesmo Nunca na vida, nunca no Brasil Nós tivemos um plantão que a gente precisasse de tanta atenção Eu sei que é difícil pra você que fez supletivo entender Porque até agora também tá ruim pra mim Eu não tenho nem roupa pra começar essa história Mas vou começar com esse vermelhinho básico aqui Que lembra muito o amor, que... Eu te contar que, aparentemente, aquelas fotos que a Camila postou na Itália, na Europa São fakes Você vai me dizer o quê? É o oficial, gente O pessoal, ó, deu o zoom aí nas fotos e encontrou certos erros, né? Parte do cabelo, parte da mão Enfim, parece que as fotos foram editadas Mas por que, Luiz? Por que eu vou editar um negócio desse, bicho? Assim, gente, o porquê, não é mesmo? Das coisas, pelo amor de Deus Eu não tenho como dizer Não é verdade, né? Vimos de onde? Pra onde estamos indo? Eu não tenho como dizer E agora, muito menos, porque Negócio de filosofia, sociologia Deus ficou no colégio Aqui não No Brasil, não Então a gente não vai mais fazer esses questionamentos Olha só A teoria é a seguinte, né? Parece que as fotos foram editadas Parece que as fotos não foram tiradas agora, né? Nesses dias Enquanto a Camila estava supostamente de férias Parece que essas fotos foram tiradas ano passado Ou retrasado, se não me engano Enquanto a Camila também fez uma mini Eurotrip Se vocês compararem aí a foto, por exemplo, dela com a Sophie E dela hoje Você vê que há uma semelhança aí De tempo, de iluminação É como se estivessem tiradas no mesmo dia Mas uma postada um ano atrás E a outra agora, né? Nessa viagem aí Porque possivelmente, pra quem não sabe, né? Teoricamente ela está com métio Não é verdade? Outro ponto dessa história aí Um outro furo dessa história É que tipo, as fotos que a Camila postou O tempo estava ensolarado Estava bonito e tal E a galera, né? Da metrologia Alô, Maju! Alô, Maju! Alô, Jornal Nacional A galera da metrologia Diz que, ó, Camila Essas fotos que você tirou Não foi no meu país, Itália Porque meu país, Itália Está nublado Está chovendo Mas as suas fotos, meu amor Saiu ensolarado Como é que você fez essa macumba? E assim, gente Teoricamente, né? É pra Camila e o Matthew Estarem aí nessa, né? Lua de mel Nessas fériazinhas Mas Não foram vistos juntos Né? E eu não duvido nada Que num momento ou outro Acabe saindo algumas fotos dos dois por lá Inclusive, saiu o vídeo Né? Eles estavam ali Numa rodinha de samba E aí Alguém gravou o vídeo dos dois lá O que é muito estranho Porque, pelo amor de Deus Isso fica mais estranho ainda Porque, assim, parece, né? Que depois desses questionamentos Das pessoas Ah, mas Não estava ensolarado, Camila Ah, mas Essas fotos parecem antigas Não é? Ah, mas cadê o Matthew Já que ele está com você? Aí, assim, pelo amor de Deus O esporádico O esporádico Ele apareceu numa noite aí Com ela É muito estranho, gente Porque Na luz do dia Né? Camila passeando pelo lugar Ninguém tira uma foto dela Né? Não tem um paparazzo Não tem uma pessoa Um fã da Camila Cabello Na Europa Não tem Não tem no Brasil E aí, do nada Né? Depois desses questionamentos Aparece o Matthew E ela na noite Né? Na noite da Europa É muito estranho Ficou tudo muito esquisito E, ó Se você cavar um pouquinho mais embaixo Cavar no centro da Terra Você vai achar seu Mentira Não vai achar Cua de ninguém Mas, assim, se você cavar um pouquinho mais embaixo Vamos cavar um pouquinho mais embaixo Você vai no perfil do Matthew Pelo amor de Deus, gente Não come nada antes do perfil do Matthew Pra vocês não vomitarem Mas, assim Eu tenho uma teoria Olha a jogada de marketing Gente, esse pessoal A gente tá aqui em 2019 Esse pessoal tá lá em 2024 Porque, pensa comigo Camila, teoricamente, tá viajando com o namorado Né? Mas posta várias fotos Sem o namorado Pelo amor de Deus E aí As pessoas mais curiosas O que é que elas fazem? Ah, vou no perfil do namorado Pra saber, né? Onde é que ele está O que ele está fazendo Se tem foto com Camila Só que aí no perfil do namorado Ele só posta coisas relacionadas ao trabalho Né? O story está cheio de coisas do trabalho Ele vendendo aí o curso dele A palestra dele Eu não sei o que ele faz E eu não sei quem é o doente Quer dizer, gente A gente não pode nem questionar, né? As pessoas que, enfim Contratam um guru pra ser guru Né? Porque as pessoas aqui no Brasil Né? Olha em quem votam Não é mesmo? Mas enfim Se você reparar Tudo leva para o trabalho dele Né? E aí você diz Ah, Luiz Mas a gente Quem meu estive e tudo mais Que vai lá no perfil dele Não compra os negócios dele Não vai pras palestras dele Eu sei que não vão, meus amores Tudo bom, querida? Pelo amor de Deus Me dá um beijo aqui, querida Eu sei que a gente não compra Não é nem por não querer É por não ter dinheiro mesmo Mas assim, gente Deixa eu te contar Um segredo Pelo amor de Deus É esporádico aqui Deixa eu te contar Esse segredo O Instagram vê Que muita gente Está indo no perfil Daquela pessoa Aí o engajamento Daquela pessoa aumenta Aí o Instagram Começa a Começa a divulgar Aquele perfil Para mais pessoas E aí essas outras pessoas Não é? Às vezes mulheres aí Com autoestima baixa E tudo mais Acabam encontrando O perfil do Matthew E aí o buraco É o marketing Gente, que marketing? Tá? Vocês viram Vingadores? Você viu o marketing Dos Vingadores? Está aqui, ó Marketing dos Vingadores Marketing de Matthew e Camila E olha só Esse outro mimo aqui Pelo amor de Deus Na volta da viagem Porque uma hora Tinha que voltar Não é mesmo, Camila? Na volta da viagem Ela voltou Com o Matthew No aeroporto E aí, ó Pelo amor de Deus Gente, assim Não estou botando Na cabeça de ninguém Mas assim Tinha vários preparados Obviamente Temos várias fotos Em HD Do Matthew e a Camila Chegando no aeroporto Não é mesmo? E aí as pessoas Anotaram um negócio Assim, interessante Pelo amor de Deus Eu estou parada Digo aqui A Camila estava vestindo A mesma roupa Que ela vestiu Na das primeiras fotos Que ela postou Da viagem Ou ela levou Pouca roupa Não é mesmo Ou ela lavou A roupa lá Pelo amor de Deus Ou ela saiu Com a cedida Não é mesmo? É podre mesmo E falou assim Eu usei no primeiro dia Eu usei depois Eu vou ficar usando Esta roupa de CC Outra coisa interessante Dessa história toda Pelo amor de Deus Gente, assim Esporádico É que a agência Que tirou as fotos Do Matthew e da Camila É uma agência Muito conhecida Em LA Por tirar fotos De PR Por divulgar fotos De relacionamentos De pessoas Pelo amor de Deus Gente, assim Sabe? Estou dizendo assim Sabe? Eu estou jogando no vento E aí, assim É muita coincidência, né? Uma agência Que trabalha justamente Com PR Que são relacionamentos De marketing Tirando fotos De Camila Pelo amor de Deus O amor É o amor ali Não é marketing Por favor, meus amores Vamos começar A entender aqui as coisas E assim, gente Assim, vou contar A verdade pra vocês Não é que eu não acredite Que Camila Não estava na Europa Eu até acredito Que ela estava na Europa Eu até acredito Que ela realmente Foi pra lá Eu só não acredito Na forma que eles Estão mostrando Que está sendo Tá entendendo? Eu só não acredito Em todo esse jogo Eu acredito Eu não acredito Mas eu até acredito Que ela estava lá mesmo Até porque Chega aqui Eu tenho outro babado Pra contar pra vocês Mas antes É muito importante Gente Se inscreve no canal Bicho Olha aí eu Me indigando os likes Aqui Me indigando os biscoitos Se inscreve no canal Comenta aí embaixo Luiz Filho da puta Qualquer coisa, querido Dá um like nesse vídeo Que é muito importante Se você gosta aqui Dos platões Do jornal Do canal E se você notou Alguma coisa aí De relacionada a Lauren Camila e tudo mais Vai no meu Twitter Ou no meu Instagram Me manda Porque eu boto aqui No canal Mas tá Uma outra coisa Bem interessante É a seguinte Sabe essa bolsa Que a Camila estava usando? Pelo amor de Deus Gente É uma bolsa É uma bolsa Que é Tipo uma especialidade Que vendem Muito em baile É uma coisa Que vende É direcionada de baile Ali Que vende mais em baile Ah Luiz Mas eu estou aqui Na 25 de março E eu achei uma parecida Parecida não é igual Tá bom Meus amores Assim Às vezes O cambista Tá dizendo a você Ah mas aqui ó É 100% Mas daqui a um ano Você vê que aquilo Não era nem 50% Então assim A Camila Tá com essa bolsa de baile Mas Luiz Me corrija Se eu estiver errado Luiz A Camila nunca foi pra baile Ela realmente Nunca foi Meus amores Mas sabe quem foi? Assim gente Pelo amor de Deus Vocês ficam botando Coisa na minha cabeça E aí eu fico me prejudicando Minha mãe não me deu vacina Assim gente A Lauren fucking Herag Foi para baile Na verdade Esteve em baile recentemente E aí Pelo amor de Deus Do nada A Camila aparece Com uma bolsinha de baile Isso me lembra muito Sabe o que? Larry Quem acompanha Larry Sabe como Larry é punk também E aí O Harry e o Louis Eles tem muito disso Porque eles viajam muito E teoricamente Cada um está em um lugar Só que aí do nada O Louis aparece com alguma coisa Que o Harry estava no lugar Ou então o Harry aparece com alguma coisa Que o Louis estava no lugar Então isso é muito punk E é bem legal ver isso acontecendo Em Cameron Porque porra É muito louco Sabe? A Lauren estava Semanas atrás em baile Camila hoje Está com uma bolsa de baile Pelo amor de Deus Um outro fato Bem interessante Que tem a ver Esses dias É que a Camila postou Que Estava viciada em Game of Thrones Que tinha começado a assistir Game of Thrones Estava viciada E isso tem tomado muito tempo dela E assim gente Eu já falei aqui em outros plantões Mas Sabe Quem é fã de Game of Thrones? Quem até já se fantasiou de Game of Thrones? Lauren fucking Horang E aí você me diz Mas Luiz Mas todo mundo é fã de Game of Thrones Hoje em dia Meu amor Isso não é uma evidência Mas ó Pensa comigo Vem cá meu amor Vem aqui neste buraquinho Pra mim Esse negócio de viagem Da Camila e tudo mais Provavelmente até Estava ela e a Lauren juntas Tá bom meus amores? E aí Pegou esse negócio de médico Falando ó A gente vai Tira uma fotinha ali Aparece um pouco em público Volta Together Mas Eu vou ficar aqui na cama Do hotel Com o meu amor E aí gente Ó Ela fez maratona Maratona de coito E maratona de Game of Thrones Porque uma hora cansa Meus amores Ah Luiz Eu não cansaria Você não é uma máquina de sexo Tá bom Você ia cansar também E aí nesse momento Né Elas ligam aí A TV Pra assistir Game of Thrones Lauren diz Camila Vamos assistir Game of Thrones Bicho Poxa Só você que não assiste E aí Camila Poxa Eu não queria assistir assim Aí porra Camila Bora Bicho Aí Camila Cedeu Não é mesmo Inclusive Gente Olha Pelo amor de Deus Minha fita Começando a criar Mais coisas aqui A hora apareceu Esses dias No stories As unhas todas feitas Só o dedo aqui Tava sem unha Só o dedo Eu não sei porquê Gente Pelo amor de Deus Que eu não sou lésbica Eu não sou sapatão Eu não sei porquê Mas assim As unhas feitas E esse dedo não está Eu não estou entendendo Sabe Assim Esparável Que vocês pensam O que vocês quiserem Já a Lauren Por sua vez Também jogou umas coisinhas Pra jogo Por exemplo Ela postou Ela curtiu E postou no stories Uma fanart Né Que fizeram dela Com um dragão Tá bom Meus amores E aí muita gente vai dizer Ah Luiz Mas será que não é Porque ela é fã de Game of Thrones E Game of Thrones Três dragões Pode ser Meu amor Mas assim Se fosse assim Eu não tinha nem feito esse vídeo Não é se fosse pra acreditar nessas bobagens Eu não faria esse vídeo Eu faço vídeo Pra poder fazer a gente Ficar mais iludido E deixar a gente pior Do que a gente é Pensa comigo Na legenda da foto A pessoa colocou Lauren e o seu dragão Quem curte Cameron Quem curte Cameron Conhece a teoria Do unicórnio E do dragão A Lauren Por sua vez Já se assumiu O unicórnio Tem um tempinho Não é mesmo E aí Na legenda Tô dizendo Lauren e o seu dragão Se a Lauren É o unicórnio Quem seria o dragão Ah Lauren Bota Lauren Bota o dragão Lauren Faz essa unha Lauren Pelo amor de Deus Lauren Tira a unha Lauren Por favor Só pra constar aqui Este mesmo perfil Que tem essa fanart Da Lauren Também tem fanart Da Camila Que a Bia Esporádico Pelo amor de Deus Gente Eu não tô dizendo nada Por favor Eu não estou dizendo nada A Lauren também curtiu E também postou No stories Duas tatuagens ali Meio místicas E tudo mais O que me chamou a atenção É que tem uma tatuagem Muito parecida Gente Por favor Eu não sei se Deixa eu botar meu óculos Pra ver de novo Por favor Porque essa imagem Ela parece muito Com a Camila Cabelho Essa tatuagem Parece muito Não sei por que Mas parece Coisas ali parece E ainda que não parecesse Né É uma mulher ali Na lua Junto com as outras Planetas ali Estrelas e sol Que também temos Uma teoria Cameron Sobre o sol e a lua Pelo amor de Deus É desporádico E aí Além de tudo Na legenda Ainda tem o coração preto Né Dos emojis aí Que a Camila Tá usando Pra falar do novo álbum Mas aí Eu vou dizer O que a vocês Eu vou dizer Que isso tudo é real Que é isso É 100% verdade Que eu tô falando Obviamente que não Que eu não quero um processo Mas que gente Aí tem Aí tem Eu não sei o que eu vi Mas eu vi E agora Obviamente Eu quero saber O que vocês estão vendo De tudo isso Eu tô ficando louco Ah Luiz Você tá louco demais Toma teu remédio Eu não pude pegar Meu remédio na UPA Meus amores Que não tinha O prefeito disse Eu não vou dar remédio mais Para as loucuras dos outros E eu tô aqui Né Na internet A gente se vê no próximo vídeo Então é isso Falou Já vou